Bom dia, bom dia, bom dia! Quase meio-dia! Estamos aqui pra dar um alô! E pra dizer que estamos na rotina, preparando coisas... Eu tinha preparado um monte de pássaro pra montar, mas aí eu vou mostrar pra vocês quem disse que papagaio não vende? O pessoal tá apaixonado com as araras, são lindas, maravilhosas. Claro, o tucano é o rei, espetacular. Mas eu tenho uma produção bem grande pra estar fazendo de papagaio. Quem tinha papagaio em casa hoje é proibido, né? Então, tem pessoal que gosta de papagaio. Os idosos, os senhorzinhos, amam papagaio. Ó, eu tenho esses pássaros, que são campeões de venda. Esses aqui, ó, de pêndulo. Eu faço com os tecidos que eu tenho, né? Olha, aí eu vou juntando um no outro e tenho essa ararinha aqui. Essa ararinha também, que eu faço de tecido. Aí tem esses pássaros, que eu vendo igual água, esses. Esses aqui são o carro-chefe da casa. A pessoa que leva, leva sempre ele e depois leva e a arara, que é linda. Mas esse, por ter um valor mais em conta, por ser colorido, vendo muito mais. Tá? Esse aqui, eu vou estar disponibilizando o molde dele pras minhas amigas que adquirirem o molde da arara e do tucano.